Eu não sei se quando esse vídeo sair, eu já vou ter contado no Instagram. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu levo no serviço. Esqueci de mostrar, mas aqui tem. E agora, eu já acabei de sair do serviço. E eu acho que eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho da academia pra vocês. Gente, olha isso. E antes de tomar banho, eu queria mostrar um negócio pra vocês. Aí eu vi que elas usavam, tipo, uns negócios assim, ó. A gente tá gostando, né? A gente tá no primeiro episódio, na verdade. Passamos lá no correio e pegamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia! Bom dia, como vocês estão? Hoje é segunda-feira. São 16h01 da tarde da noite. Porque, pra quem não sabe, chegou aqui de paraquedas. A gente trabalha à noite. Então, por isso que eu acordo à tarde, né? Eu não acordo de manhã, porque a gente trabalha à noite, madrugada inteira. E a gente sai só de manhãzinha. Então, a gente troca o dia pela noite. Não é uma coisa saudável. Mas, no momento, é uma coisa necessária pra gente, né? A gente precisa fazer isso. É uma etapa, né? Da nossa vida. E eu acordei. Era 5h. Só que eu fiquei enrolando. Eu tava com muito, 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 muito sono. Aí, o Gabriel, ele acorda às 4h30. Aí, eu fiquei enrolando, enrolando. Eu levantei, era 5h20, mais ou menos. Aí, tomei banho, fiz as coisinhas. E agora, eu vou fazer minha rotina de skincare. E eu vou usar os produtinhos de sempre. Que é essa loção. Essa loção da Radalabo. Esse produtinho da Ordinary. Serum da Elisaveca. Protetor solar. E hidratante facial. Então, bora passar esses produtinhos no rosto. E depois, fazer uma maquiagem bem basiquinha. Eu faço uma maquiagem muito básica. Só passo praticamente um pozinho. E depois, máscara de cílios. Basicamente, é só. Enfim, terminei de me arrumar. Usei 3 produtinhos. Produtinhos. Esse pó compacto. Aí, eu usei blush. E por último, máscara de cílios. Esse daqui. Eu adoro essa máscara de cílios. Ela é muito boa. Ela dá volume nos cílios. E o bom que ela não é a prova d'água. Eu gosto de máscaras que não é a prova d'água no dia a dia. Porque é mais fácil tirar. E agora, eu preciso mandar algumas coisas pra uma marca que a gente fechou parceria, né? Então, eu tenho que ir lá, sentar no computador e ver com o Gabriel qual foto ou qual vídeo. Alguma coisa assim a gente vai mandar. Eu não sei se quando esse vídeo sair, eu já vou ter contado no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, me siga lá. Que lá é tudo em primeira mão. Porque lá é muito mais fácil. Aqui no YouTube demora um pouco, porque ele tem que passar por edição. Então, demora um pouco, né? Então, se você não me segue, segue lá. Que provavelmente, eu acho que eu já devo ter falado sobre essa parceria. Uma parceria bem legal. Vocês vão gostar. Enfim. Agora, deixa eu correr fazer essas coisas que já são 6h30. Olha lá. Já são 6h30. Consegui mandar os materiais que a empresa pediu. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a arrumar as coisas pra levar pro serviço. E também vou preparar o café da manhã. O Gabriel está editando o vídeo. Nem mostrei ele aqui, porque ele tá super concentrado, né? Eu falei, deixa ele ali quietinho. Então, eu vou pegar a marmita aqui. Ontem a gente fez um escondidinho de carne. Então, a gente vai levar um escondidinho de carne pra comer. E também uma salada que a gente fez ontem. E vou fazer café da manhã. Não sei se eu faço ovo. Ou se eu faço, tipo, um... É... Como fala mesmo? Esqueci. É... Patêzinho de atum. Não sei o que eu faço primeiro. Talvez eu faça o ovo mexido mesmo. Enfim, deixa eu ver o que eu vou fazer por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu levo no serviço. Aqui tem o nosso escondidinho de carne. Tem um aqui embaixo também. Tem café do Gabriel. Aí, aqui tem... Ômega 3. A gente levou ômega 3. Tem esse tixo. Que é um paninho pra gente limpar a boca. Ou limpar alguma coisa que a gente derrube. Aqui tem... Azeite com limão. Esse daqui é sal. Colher. E garfo. E aqui... Tem esse pãozinho que eu fiz pro Gabriel. Pra ele comer mais tarde. E uma banana também. Aí... Deixa eu só pegar aqui. Desse lado eu coloquei a salada. Salada tá aqui. O meu iogurte. E granola. E é isso que a gente leva no serviço. E agora eu vou começar a preparar o café da manhã. Esqueci de mostrar. Mas aqui tem escova de dente. Pasta de dente. Falando... Será que tem pasta de dente suficiente? Eu acho que não tem. Ainda bem que eu vi. E esse daqui é o case da... Da aparelho do Gabriel. Então deixa eu pegar lá. Isso daqui é rapidinho. Porque eu acho que não tem quase nada aqui. Prontinho. Peguei uma nova pasta de dente. Vou colocar essa daqui junto. Porque vai que tem alguma coisa. E eu coloco nessa bolsinha aqui. E coloco aqui dentro. As coisas da... Do iogurte, salada tá aqui. E por cima eu coloco uma outra bolsinha. E pronto. A gente leva essas duas bolsinhas super leves. Só que não, tá super pesado. Então agora, bora fazer café da manhã. E aí E aí E aí Vamos lá. E esse daqui, meu café da manhã, é um pãozinho de muffin, aí coloquei ovo mexido em cima, o do Gabriel é pasta de amendoim com banana e canela, e também o outro é de pãozinho com ovo mexido e café. Eu não tô querendo nada, eu ia fazer chá, mas não quis. Então eu vou comer agora, que daqui a pouco a gente tem que sair de casa já. Gente, eu nem falei com vocês, né, que tava saindo de casa, mas eu saí 8 horas da noite, chego em 10 minutos no serviço, é bem pertinho de carro, e agora eu já acabei de sair do serviço, e na verdade a gente já tá aqui na academia, estamos no estacionamento da academia, agora são 7h40 da manhã, então trabalhamos quase 12 horas hoje, e agora a gente vai treinar, porque a gente tem que cozinhar ainda, depois, então vamos treinar bem rapidinho, embora pra casa, cozinhar e descansar, né vida? Isso. E hoje a academia é nossa, porque não tem ninguém na academia, tá vendo? Não tem ninguém na academia. E eu acho que eu vou aproveitar e vou mostrar um pouquinho da academia pra vocês. Aí se vocês quiserem, vou fazer só um vídeo mostrando como é a academia aqui no Japão. Mas aqui, ó, ali onde tá super claro, deixa eu... Ali que tá super claro é a entrada. Aí tem esse montão de esteira aqui, tem bicicleta também, aqui tem algumas máquinas de braço, costa, aqui tem as de perna, aí tem essa daqui, que eu não sei o nome, qual que é o nome dessa vida? Essa aqui? Não é leg press? Ah, acho que é mesmo. E tem essa parte aqui, que a gente pode se alongar, aqui tem os pezinhos, e pra cá tem essas coisas aqui. que também não sei o nome. E, gente, agora eu vou treinar um pouquinho, e daqui a pouco eu volto a falar com vocês. E aí 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 Acabamos de chegar em casa E agora o Gabriel vai começar a cozinhar Vai fazer comidinha pra gente Você vai fazer o que mesmo? Panqueca de frango Que delícia, quem gosta de panqueca de frango? Eu adoro panqueca de frango Enquanto o Gabriel cozinha, eu vou lavar louça Ajeitar as coisas por aqui E vou agilizando outras coisas Enquanto ele cozinha E assim é mais fácil, ele faz uma coisa, eu faço outra A gente termina tudo junto, come Vai tomar banho e dorme É o seguinte, já consegui dar uma organizada lá na mesa Agora eu vim aqui Colocar as roupas sujas na máquina Vou colocar sabão, tudo certinho Amaciante, vou deixar programado Pra mais tarde começar a lavar Porque quando eu vou levantar, quando eu acordar Aí já vai estar lavado É só estender Aí não precisa ficar esperando, sabe? A roupa bater, não sei o que lá E quando eu estiver dormindo Ele vai lavar E aí quando eu acordar é só estender Isso é muito prático, muito bom Porque agora já não vai dar tempo, né? Porque senão vai ficar muito tarde Ficar esperando lavar a máquina Até que não Mas tipo, é muita coisa pra eu fazer agora Então eu prefiro fazer amanhã cedo Amanhã cedo não, mais tarde Gabriel, ele terminou de fazer a panqueca Só que como não rendeu muito, né? Não deu pra fazer muitas panquecas A gente vai levar só no serviço E agora como sobrou bastante molho branco que ele fez Ele fez macarrão Nossa, tá com uma cara maravilhosa Gente, olha isso Nesse molho, é bechamel, não é? É, molho branco, molho bechamel É, molho branco Ele colocou queijo E frango desfiado E esses verdinhos e cebolinha, né? Isso Ai gente, tô aqui babando já Então a gente vai comer agora Oi gente, hoje já é outro dia Hoje não fomos na academia A gente tá indo mais ou menos de 3 a 4 vezes na semana Não, um dia sim, um dia não E hoje eu tenho que resolver bastante coisa aqui em casa Eu tô tirando as marmitas das sacolinhas aqui Vou colocar aqui na pia Daqui a pouco eu venho lavar Só que antes disso eu preciso mandar e-mail Assinar o contrato A gente fechou o contrato com a empresa Logo logo vocês vão saber do que se trata E vai ser bem legal Bem legal mesmo Espero que vocês gostem também E é isso O que mais eu tenho que resolver Ah, eu fiz uma listinha lá Tenho que olhar minha listinha Tem algumas coisinhas pra resolver Depois disso eu vou lavar a louça A Gabriel vai cozinhar A gente vai fazer tudo junto Que nem ontem Pra agilizar as coisas Pra conseguir fazer tudo muito rápido E hoje a gente vai dormir mais cedo Espero que sim, né? Enfim, agora deixa eu colocar as coisas aqui E bora lá trabalhar E aí Vamos lá. Terminei de fazer as coisas que precisava fazer. Esse barulho de fundo é o Gabriel cozinhando, ele tá fazendo filezinha de frango com berinjela e alguma coisa ali que eu não tô vendo direito. Enfim, agora enquanto ele cozinha, eu vou lavar a louça, a janta ao máximo, porque nós dois se ajudando a gente consegue terminar mais rápido, né? Então, bora lá. Gente, é o seguinte, já lavamos louça, inclusive já comemos, o Gabriel fez a marmita, então tá tudo certinho. E agora a gente vai tomar banho e descansar. A gente começou a assistir uma série nova, gente. Qual que é o nome, vida? Ai, não lembro o nome. Não lembro, mas depois que sair do banho eu mostro pra vocês. E antes de tomar banho eu queria mostrar um negócio pra vocês que a gente colocou esses dias atrás, que tá até aparecendo aqui nesse cantinho aqui. Arrumei um lugarzinho pra colocar a placa e deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso daqui é uma prateleira que a gente comprou lá no Ikea, só que aqui no Japão não dá pra furar a parede, sabe? Porque é de madeira e é mole, então não tem como furar com a furadeira e colocar coisa pesada, sabe? Então o que que eu fiz? Eu pesquisei bastante e comprei esse negocinho aqui, ó, isso daqui, ó, tá vendo? Comprei isso daqui que ele segura bastante o peso. Inclusive, no dia que eu coloquei, eu gravei pra vocês, vou colocar o tape da gente colocando aqui pra vocês. Mas o que que vocês acharam? Ficou bonitinho, né? Eu gostei com essa plantinha aqui, super combinou. Gente, é o seguinte, há muito tempo atrás eu comprei essa prateleira aqui e essa prateleira a gente não sabe como colocar na parede, porque aqui é a parede do Japão, não dá pra furar com a furadeira, porque é tudo de madeira, sabe? É tudo muito, é, fraquinho. E aqui esses, esses negocinho que a gente coloca, como ela é leve, a gente coloca esses alfinetes, tá vendo? Então ele é super seguro com alfinete. Só que esse daqui, ele é pesadinho e tem esse buraquinho aqui, a gente ficou, meu Deus, como é que vamos colocar isso na parede? Aí eu comecei a ver uns vídeos de uma japa. Aí eu vi que elas usavam, tipo, uns negócios assim, ó, tá vendo que ele é diferente? Ele tem, tipo, três, como é que fala esse negócio aqui? Três preguinhos. É, tipo, três preguinhos. Aí a gente coloca na parede isso daqui e ele tem essa parte aqui que diz que encaixa naquele buraquinho. e veremos se vai dar certo. Eu comprei na Amazon isso daqui e diz que segura sete quilos, então eu acho que vai dar certo. Porque nessa prateleirinha aqui, a gente tá querendo colocar essa minha plaquinha de cem mil do YouTube. E, gente, ficou desse jeito. Acho que vai segurar, né, vida? Segura. Segura, né? Até pode se pendurar ali. Hã? Até pode se pendurar. Imagina. Só acho que tá faltando alguma coisinha ali, você não acha? Põe a plantinha sua ali, ó, dourada. Ah, adorei, ficou bonitinho. Só preciso trocar as fotos daquele quadrinho ali. É, a gente comprou e não trocamos mais. Então agora eu vou tomar banho, depois que eu tomar banho eu vou mostrar pra vocês a série que a gente tá assistindo. Eu tô adorando, porque eu adoro ficção científica. Eu e o Gabriel a gente ama, então estamos adorando por enquanto. A gente acabou de sair do banho, deixa eu mostrar pra vocês qual que é a série que a gente tá assistindo. A saga Wix. A gente tá gostando, né? É, a gente tá no primeiro episódio, na verdade, ainda, né? É, a gente nem terminou ainda, né? Falta o quê? Uns dez minutinhos pra terminar, né? Acho que até o terceiro episódio dá pra saber se é bom ou não. É verdade. Oi, gente! Hoje é outro dia. Hoje estamos indo buscar o vício do Gabriel. Esses dias atrás, a gente foi na imigração renovar o vício do Gabriel. Levamos todas as papeladas, só que daí faltou um papel. Aí, início, no mesmo dia, a gente foi na prefeitura, pegamos o papel e enviamos pra imigração. Então, menos de uma semana já saiu o vício do Gabriel. Então, hoje a gente tá indo buscar e quando a gente sabe, né? Porque eles não ligam, eles mandam, tipo, essa cartinha aqui, ó. Eles mandam essa cartinha falando que o seu vício já saiu e que você precisa levar algumas coisas na hora de retirar... É... Pra renovar o visto, né? Pra renovar o visto... Pra buscar o cartão de residência novo, né? Isso, pra buscar o cartão de residência novo. Aí tem que levar o cartão de residência velho, que o Gabriel usava, o passaporte e um selo. A gente não paga nada lá em dinheiro. A gente tem que levar um selo que custa 4 mil ienes, esse selo, né? Então, tem que levar lá. E é só essas três coisas que a gente tem que levar. E esse papel, né? Dizendo que a gente recebeu e que a gente já pode retirar o cartão de residência do Gabriel. Então, a gente vai lá e conseguindo pegar, eu falo pra vocês. E eu tava esquecendo de falar duas coisas. O selo a gente compra no correio. Então, a gente tem que passar no correio e comprar esse selo. Comprando selo, eu mostro pra vocês. E outro detalhe. A gente tá fazendo essa renovação por conta. Então, por isso que a gente tá pagando só 4 mil ienes. Mas, se for por agência, a primeira vez a gente renovou o visto do Gabriel por agência. A gente pagou, acho que 20 mil ienes, né? Muito caro. 20 mil ienes. Mas, porque eles dão todo o suporte, a gente não precisa ir lá. É tudo eles que fazem, né? Eles dão todo o suporte, mas caso você precise comparecer na imigração, caso falo de algum documento. Mas é muito raro. É, é difícil acontecer. Mas pode acontecer. Passamos lá no correio e pegamos, tá vendo que tá escrito 4 mil ienes. Ele vale 4 mil ienes. Então, a gente tem que levar isso daqui, passaporte e esse papelzinho aqui. A gente já foi lá, pegamos o cartão de residência do Gabriel. Esse daqui, o velho. Não sei se vocês estão vendo que tem um furinho aqui, ó. Dá pra ver, né? Tem um furinho aqui. Esse daqui é o velho. Eu não vou virar pra vocês porque tem os dados do Gabriel. E o novo, ele tá... ele vai até 2 mil ienes? 2 mil e 25. 25, Gabriel. Visto renovado pra mais 3 anos. Mais 3 anos. Cada 3 anos a gente tem que renovar. Então, acho que só, né? A gente deixou as coisas lá. Deixamos o selo, assinamos. Foi bem rapidinho. Foi muito rapidinho. Acho que foi 5 minutos. Foi 5 minutinhos. A gente já pegou, já desceu. Foi muito rápido. O cara ainda tentou falar em português com a gente, né? Eu acho que ele... Endereço, nome... Ele foi pra confirmar. Confirma se o nome tá certo, se o endereço tá certo. Enfim, é isso. Vou aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei, acho que ficou um vlog comprido. Espero que vocês gostem. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!